Olá pessoal, eu sou a Kika Ribeiro do canal Página da Kika e é com muita alegria que eu estou aqui a convite do Shopping Itaguaçu em parceria com a Kamikado para apresentar a vocês uma série com sugestões de mesa posta de Natal. Vamos lá acompanhar? E na opção de hoje eu apresento o rústico sofisticado, com brilho, mistura de texturas, linho, bambu, olha que prato maravilhoso, tem também a fibra natural, eu pensei uma casa de praia, uma versão mais descontraída, pode ser o almoço da família do dia 25 ou quem sabe você também pode usar essa opção. Então, no Réveillon, como eu sempre digo, imprima a sua identidade, coloque o seu toque pessoal para que as pessoas identifiquem que ali tem todo o seu carinho na mesa que você preparou para receber a família. Deixa eu mostrar como é que fica incrível essa mistura de texturas, tudo a ver com esse clima aqui do nosso estado. Temos a fibra natural, o suplá off-white, os pratos com essa textura incrível, o guardanapo de linho que você pode colocar em cima ou ao lado. Agora deixa eu dar uma dica, isso aqui você pode fazer de forma artesanal, pega uma rolha de um vinho que você já tomou, faz um corte na parte superior e coloca um cartãozinho. Aqui você pode fazer como identificador de lugar, você pode dar feliz natal, você pode deixar alguma mensagem, fica uma graça. Combina, porque aqui temos mais um material que vai compor muito bem com essa mesa, que é a cortiça e vai dar um charme todo especial na sua mesa. E para finalizar a composição desta mesa incrível, eu coloquei aqui objetos em cerâmica que conversam com todos os outros materiais que eu já apresentei para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, muito obrigada pela companhia, um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!